Meus filhos, oh Pai, no momento de gratidão, Senhor, por tudo que Tu tem realizado, Senhor, desde a fundação desta igreja, Senhor, até o que é hoje, Senhor. Pai Santo, no nome de Jesus, Senhor, continua derramando a bênção, Senhor, sobre a nossa vida, sobre este lugar, Senhor, e que neste altar, Senhor, continue influindo, Senhor, palavra de bênção, Senhor, palavra de restauração, palavra de salvação, Senhor, para esta igreja. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu sei que todas as promessas que Tu fez, Senhor, para a pastora Miriam, para o pastor Ricardo, Senhor, para esta igreja, para este, Pai, ministério, Senhor, vai se incluir, Senhor, na nossas vidas. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, visita agora, Pai, com ousadinhas, Senhor, visita agora, Pai, o pastor Ricardo, aonde eles se encontram, Senhor. Oh, Pai, no nome de Senhor Jesus Cristo, Senhor, trabalha na vida, Pai, do Teu Filho, Senhor, do Teu César, por causa do chamado, Senhor, por causa da vida, Senhor, que tem vindo a este lugar, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor, nesta noite, os pastores, os obreiros, Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor, aqueles voluntários, Senhor, que têm trabalhado, Pai, neste lugar, Pai. Senhor Deus, no nome de Jesus, que não falte recurso, Senhor, que não falte, Pai, santo, a Tua graça, a corrupção deste lugar, Pai. Desrama, Pai, o Deus Todo-Poderoso, milagre neste lugar, Senhor, cura neste lugar, Senhor, toma nas caças deste lugar, Senhor, com a costa aberta, Senhor, oh, Pai, para que haja solução para os pobres, Senhor, para que haja a pressão, oh, Deus, com exaltação, em Teu nome, neste lugar, Pai. Eu quero viver neste lugar, Senhor, eu quero viver aqui, oh, Pai, testemunhe, Senhor, porque é assim, um Deus grande, um Deus de poder, um Deus que faz, um Deus que transforma, um Deus que curta, um Deus que restaura, um Deus que mudou a Tua vida, e que vai mudar a vida de muitas pessoas que se encontram neste lugar. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que dormindo de três, Senhor, seja, Pai Santo, um ano de vitória, como nunca foi, Senhor, seja um ano de milagre, Senhor, como nunca aconteceu, Senhor, oh, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, visita também, Pai, os custos, Pai, os impromentistas, Senhor, e faça ao desprezado neste lugar, Senhor, de forma a salvação do Deus de Israel, e este mar seja alcançado, Senhor, na guardia, pela Tua palavra, Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, toda a nação da igreja, ao longo deste sinal de ano, oh, Pai, trabalha, Senhor, porque compremos, Senhor, a Tua presença, Senhor, em outras reuniões, Senhor, desde o ministério, Senhor, porque é Pai Santo, nós queremos que o Teu nome seja exaltado, e eu oro, oh, Pai, e eu me procuro a Ti, Senhor, que nos sempre traz, ouvi-me as minhas orações, Senhor, mas neste momento, eu vou fazer especial, Senhor, porque aqui tem um público, Pai, porque aqui tem um auditório, Senhor, que precisa, Pai, orar, Senhor, de sentir a Tua presença, neste lugar, Senhor, ou Pai, no nome do Pai, no nome do Filho, e no nome do Filho, e chanta meu Deus, amém.